Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um tratamento de choque que eu gosto de fazer no meu cabelo quando ele tá precisando de uma reparação intensa, uma reparação mais completa. Eu incluo as três etapas do cronograma capilar nesse tratamento, ou seja, ele vai nutrir, hidratar e reconstruir os fios. Como se trata de um tratamento de choque, eu só gosto de fazer ele quando meu cabelo tá necessitando mesmo. Então quando eu vejo que meu cabelo assim, já tá pedindo socorro, aí eu faço esse tratamento de choque. Então vamos lá conferir! Eu começo lavando duas vezes meu cabelo com shampoo anti-resíduos e eu usei o Yamasterol. O shampoo, ele vai remover os resíduos do couro cabeludo e abrir as cutículas do cabelo. Depois eu tirei o excesso de água dos cabelos com a toalha e eu vou começar com a aplicação da queratina líquida. Eu usei essa da Natur Hair e fui aplicando e enluvando mecha por mecha, evitando a raiz. Depois de aplicado, deixei agindo por 15 minutos e enxaguei como pede na embalagem. Agora eu misturei um pouco dessa máscara da Novex, que contém colágeno, extrato de pérolas e pétalas de rosa na composição, com uma colher de chá de óleo de coco. E bora aplicar! Eu apliquei a máscara mecha por mecha, evitando a raiz, e fui desembarassando com o pente com bastante cuidado. Massagei bem e deixei agindo por 10 minutos. Depois, enxaguei bem e apliquei esse condicionador da Nellie Gold e enxaguei novamente. Pra finalizar, apliquei o leave-in Bambuliz com proteção térmica da Muriel Cosméticos e fiz escova como de costume. E o resultado não poderia ser outro, meu cabelo ficou bem hidratado, brilhoso e muito mais encorpado, com mais volume. Então, gente, não sei se vocês perceberam, mas nesse vídeo eu usei só produtinhos baratinhos e super fáceis de encontrar. E antes que vocês me perguntem, eu já vou dar spoiler do vídeo de amanhã. Como vocês viram aí no vídeo, eu usei a máscara Cabelos de Princesa da Novex, que foi uma seguidora linda que me indicou a Lilia Rodrigues. Beijo, Lilia. Muito obrigada por ter me indicado essa máscara. Então, amanhã aqui no canal, meio dia, vai ter resenha dela pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostam de vídeos de dicas de cabelo, deixa bastante like aqui pra mim. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra chegar o conteúdo aqui do canal em primeira mão pra você. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Fiquem com Deus e até amanhã.